Rolou a festa na Casa da Barra do Carninhos Maia e também rolou muita polêmica envolvendo o Emiri Garcia. Bom pessoal, como vocês sabem, estariam lá dois ex da Emiri Garcia, o John Vlogs e o Babau Guimarães. Bom, e aí, pra confundir tudo a cabeça do público, antes da festa, a Emiri, que se vestiu ali de abelha, era a fantasia dela, ela simplesmente publicou uma foto da fantasia de abelha com a música Quando o mel é bom, a abelha sempre volta. E gente, essa questão da Emiri postando uma foto com essa música, deu a entender que seria uma indireta pra algum ex dela. Mas aí que tá, pra quem seria? É óbvio que o pessoal especula que a indireta seria pro John Vlogs, né? Que ela namorou recentemente, porque assim, o Babau, ela acusa de agressão, então não é possível, né? Então lá durante a festa, até rolou um encontro entre Emiri Garcia e John Vlogs, conforme vocês estão vendo aí. Ficou o maior climão, deu pra ver que eles estavam ali um pouquinho sem graça, né? Um com o outro, até mesmo porque o John, pra terminar com a Emiri, meio que acusou ela de traição ali, Desconfiou dela, divulgou publicamente que ela teria escondido um homem ali na casa dela durante o jantar, né? Enfim. Mas rolou esse reencontro aí. Até o momento não temos informações se teve algum beijo, se teve alguma coisinha a mais. Só que com o Babau que vem uma polêmica muito grande, porque aí, pessoal, aí a treta foi mais embaixo. Como vocês sabem, qualquer coisa da Emiri com o Babau já é considerada grave pelo público, porque, velho, a Emiri acusa o Babau de agressão. Então aí vamos ver o que que a Emiri falou a respeito do Babau, assim, tipo, o que que ela deu a entender. Antes eu só vou rodar pra vocês o vídeo do próprio Carlinhos Maia falando sobre o reencontro da Emiri com o John, da Emiri com o Babau, antes dos reencontros acontecerem. Confiram aí. E aí, pessoal, o Carlinhos Maia tá sendo muito criticado. Porque estão dizendo que ele está passando pano pra agressor, né? Obviamente que o Babau se diz inocente, mas a Emiri diz que não. A Emiri diz que realmente foi agredida. E se ela foi agredida, ele tem sim que pagar por tudo que fez. E, de fato, não tem que ficar, assim, ah, romantizando, dizendo que ela tem que ter amizade com ele. Não, se ela realmente foi agredida, ela tem que manter distância dele. A criança é uma coisa, mas ela é outra, né? E aí, pessoal, o que aconteceu? Nós não pegamos nenhum frame da Emiri com o Babau durante a festa. Não consegui achar aqui nenhuma espécie de reencontro. No entanto, aconteceu essa cena que vocês estão vendo agora. Bom, essa cena aí, basicamente, a Emiri diz assim, o Cunha, ela iria chamando o Lucas Guimarães de cunhado. Só que aí ela para no meio da frase e põe a mão na boca. Então, assim, ela acabou esquecendo que o Lucas não é mais cunhado dela. Pra quem não sabe, o Lucas é irmão do Babau. E isso causou muita polêmica, porque aí a internet está especulando que teria rolado algo entre Emiri e Babau ali, pra ela já estar chamando o Lucas de cunhado. Eu acho que não. Eu acho que foi somente uma questão de costume. Ela, durante anos, chamando o Lucas Guimarães de cunhado, de repente ele não é mais cunhado. É claro que ela sempre lembra que o Babau não é mais marido dela. Só que agora que o Lucas não é mais cunhado, às vezes confunde. Não acho nada fora do normal, viu? Inclusive, já vi pessoas que terminaram com namorado ou com namorada, e tem muito carinho pelo cunhado ou pela cunhada, continuam chamando de cunhado e cunhado. Então, assim, não é algo fora do normal, gente. Mas o mais interessante de tudo é porque Lucas Guimarães e Emiri Garcia fizeram as pazes, né? Durante essa festa, inclusive. Os dois tinham parado de se seguir nas redes sociais após todas as acusações, após todas as polêmicas envolvendo o Babau. E agora eles se seguem novamente, ficaram ali em clima de amizade durante a festa. E é isso, pessoal. Que legal, né? Porque a Emiri é muito próxima do Carlinhos, do Lucas. Ela ganhou muita fama ali. Tipo, ela já era famosa, mas ela ganhou muito da fama que ela tem hoje por conta desse ciclo aí, né? Então, é interessante, é interessante que ela ainda continua no ciclo de amizades. E, assim, como eu disse, né? Ah, não vou dizer que ela e o Babau se resolvam. Claro que eles têm uma relação em prol do filho, mas que ela tem que ser amiga dele, eu acho que jamais, se de fato ela foi agredida por ele. Agora, se ela não foi, se ela mentiu, como muitas pessoas acham, aí a situação já tem que ser resolvida de outra forma, né? Enfim, vamos continuar acompanhando. Continue acompanhando aqui minha página para não perderem absolutamente nada e continuarem por dentro de tudo. Até uma próxima e tchau!